Nesse apê de Jojo, acompanhamos a misteriosa e bizarra história da filha do florista. Conhecemos duas versões da história, na sua opinião a culpa foi ou não do namorado. A 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 Eu não sou o cara que ele não se machucou. Eu também também posso dizer que eu não posso. A mulher foi que ele não se machucou. A mulher foi que ela fez com uma doença de uma doença. Ele foi que ela não se machucou. A mulher foi que ela não se machucou.